Tira o trocado no boy, tira o trocado no boy Vai engolir bala se tentar pegar o pre-boy Vou lembrar do meu amigo Zigmario pra finalizar, certo? Se liga só, mas nós é tráfico, nós é bandido Quem me deram se eu pudesse dar um tiro, já tá até de Robocop Se eles vinherem, bota a cara que é o bonde do coroa O moleque mete bala, se mexer com esse bonde Você vai ter uma rachada, bota a cara e não se esconde Esse é o bonde do coroa, o moleque anda pesado De G13 quebra dois, se tentar tá arrasado O bonde vai cair pra pista, só de bico destravado Se poupar tudo igual bola, os amigos tá ligado Brado e mandi, bota os poupão pra sair Rato velho, menoléu, revoltado e o papinho Os gol e arafá, já mandaram avisar Se vieram se esconde, certo o suco vai cantar Mano do norte, deusão e um betim A chegada do bolinha, que saudade do seguim Seguindo, a noite vem, os amigos vão baquear Bota a cara e não se esconde É o coringão, o ferro do ferro É deitar, rolar no chão, se defender e atacar Se eles vinherem, bota a cara que é o bonde da balinha É o bicho seu, eu chego esse bonde Você vai ter uma rajada, bota a cara e não se esconde Tô ficando um buraquinho Se você quiser divulgar, então esculacha Porque nós já tá suado Nós já fez o máximo Então esculacha aí, moleque Tô ficando um buraquinho